Galera, graças e paz, bom dia. Estamos vivendo um momento difícil na nação brasileira e no mundo, né? O mundo está correndo atrás de vacina, né? Vacina por nada e por um outro. Bilhões e bilhões estão sendo investidos nisso aí. Eu vejo que as pessoas não estão tão preocupadas assim com a vida, meus amados. Você vê desvio de dinheiro em vários lados, você vê laboratórios e laboratórios enriquecendo, você vê realmente muito desastre. Eu penso assim, na minha opinião, se as pessoas se preocupassem nessa pandemia, principalmente as autoridades em estar ajudando as pessoas no comprar do remédio de piolho, né? Ivermectina, dessa vitamina, do protocolo, né? Vitamina C, vitamina D, aquela vitamina para a imunidade da pessoa melhorar. Investir isso também na alimentação, principalmente verdura, um incentivo. Preocupar-se com a alimentação das pessoas também, para eles poderem ter uma resistência. Que realmente as pessoas morrem do Covid é complicação de outras doenças, a maioria. Ou aqueles que vão deixando levar e não esquenta a cabeça muitas vezes. Dificilmente alguém morre que não seja dessa forma. A maioria é dessa forma. Que não tome esses cuidados. Eu entendo que essas autoridades fizessem um apelo de poder estar trabalhando com a prevenção, cuidando realmente da imunidade das pessoas, doando isso para as pessoas, do órgãos que fizessem. Em vez de ficar só pensando vacina, 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 vacina. Sim, tem a vacina, sim. Deixa correr normal. Mas, investir só uma parte desse dinheiro, para evitar desse ponto de ficar roubando. Eu gravei, sabe por que? Que eu pago imposto. E não é pouco não, tá aí o trabalho. Pedeu, é tudo imposto sobre comida, sobre alimento, sobretudo como cada brasileiro paga. E a gente vê a péssima administração dessa turma. Roubaleira para cima e para baixo, nós pagando por isso aí. Então é motivo da gente estar orando e estar compartilhando mesmo. E cuidando da nossa saúde, né? Para a gente depois não ter que ir para o hospital. Muitas vezes tem um lugar que, infelizmente, parece mais açougue do que um lugar de atender pessoas. Infelizmente. Não é brincadeira. Coitado daqueles que caem lá e tem que ser entubado. Não é brincadeira. Então, o conselho que eu dou, cuide da sua saúde. Cuide da sua alimentação. Se as autoridades não estão nem aí para a gente, meu amado, viva a sua vida. Senão tu vai morrer de depressão, afogado numa máscara para cima e para baixo e nem vai viver. Então, cuide da sua saúde. Se nós não temos autoridade que cuida de nós, não vamos botar a culpa deles, tá? Essa roubalheira, essa estrangeira tem que vem séculos e séculos no nosso Brasil. Cuide da sua casa. Cuide de você. Cuide da sua família, da alimentação. Toma um remedinho bonitinho. Cuide da sua imunidade. Tenha uma alimentação balanceada e saudável, tá? Cuide-se, tá? Distanciamento, não precisa usar máscara, use. Mas, olha, a vida tem prioridade. Quando nós cuidamos dela, quando nós prevenimos. Então, não pavore com esse espunhado que eu estou falando. Estão morrendo fulano, beltrano ciclano. Morrem tantos, quatro mil pessoas. Isso é tudo mentira, mentirada. As pessoas, um número em parte, é verdade. Mas quase todos, são tudo complicações. Esse evento aqui tem, foi um negócio que agora está tendo uma... Tipo assim, o vírus vai sendo modificado. Tem uma palavrinha lá aqui. Tem uma palavrinha lá. Tem um negócio que hoje é algo que está tendo. Tem uma palavra aqui, sabe? A colocada por dia muitos aparelhos e maglisfeiras. Tem uma palavra aí. Tem uma palestra aí.